Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo irei falar para vocês uma novidade incrível sobre o Jungkook e o Jimin do BTS. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. No ano passado, os ARMYs puderam ver o Jungkook e o Jimin viajando juntos para muitos lugares, como por exemplo, os Estados Unidos e o Japão. E o que pensávamos ser apenas mais algumas viagens casuais, eram na verdade um novo conteúdo para os fãs. E em alguns momentos no ano passado, os outros membros do BTS acabaram revelando que o Jungkook e o Jimin estavam gravando juntos um novo reality show de viagem. Porém, até o momento, as informações sobre esse reality permaneciam totalmente em segredo. Porém, agora, nos últimos dias, a Big Hit finalmente anunciou o mais novo reality show de viagem do Jungkook e do Jimin. E o programa irá se chamar Are You Sure? Que, traduzindo, quer dizer, você tem certeza? O reality show de Jungkook e do Jimin será lançado oficialmente através do serviço de streaming Disney+. E os seus dois primeiros episódios serão liberados no dia 8 do mês de agosto. O programa contará com oito episódios no total, que serão lançados uma vez por semana, sendo divulgado um episódio por vez durante toda a quinta-feira. E, inclusive, os primeiros dois pôsteres do Jungkook e do Jimin para o reality já foram divulgados. E o primeiro trailer do reality show Are You Sure? Também já foi divulgado pela Big Hit e também pelo Disney+. E no trailer, nós podemos ver o Jungkook e o Jimin se divertindo juntos durante a sua viagem antes do alistamento militar. E os lugares visitados por Jimin e Jungkook durante a gravação do programa foram Nova York, nos Estados Unidos, a ilha de Jeju, na Coreia do Sul e a cidade de Sapporo, no Japão. Através deste programa, os dois puderam ter a experiência de acampar, fazer canoagem, fazer compras e jantares. E, ainda por cima, durante a viagem, encontraram diversas situações inesperadas que os fizeram pensar, nós realmente temos certeza disso, que acabou inspirando o nome do reality. E, apesar desse ser um reality show especial somente do Jimin e do Jungkook, os ARMY suspeitam que o Taehyung irá fazer uma pequena participação especial no programa. Pois, no ano passado, o Taehyung publicou no Instagram, algumas fotos ao lado do Jungkook e do Jimin na ilha de Jeju. E eles estavam usando as mesmas roupas que apareceram no trailer do programa. E a verdade é que seria realmente incrível ver os nossos três máquinas juntos nessa viagem tão especial. E também já foi anunciado pela Big Hit, que além deste reality show incrível, posteriormente, nós também teremos alguns merch especiais e um photobook do Are You Sure, nos mostrando ainda mais momentos do Jungkook e do Jimin durante essa viagem tão espetacular. Mas, e aí, ARMYs, o que vocês acharam dessa super novidade? E vocês estão ansiosos para o lançamento do mais novo reality show do Jimin e do Jungkook? Deixem aqui nos comentários, porque eu realmente quero muito saber a opinião de vocês. Eu estou realmente com muita saudade dos programas e dos reality shows do BTS. Então, saber que teremos um novo programa dos garotos me deixou realmente muito feliz. E a verdade é que eu estou realmente muito ansiosa para o lançamento deste novo programa. Ver o Jungkook e o Jimin passeando, conhecendo novos lugares, vivendo novas aventuras e se divertindo ao máximo, durante essa viagem vai ser realmente mágico. E eu tenho 100% de certeza de que esse novo reality show será simplesmente maravilhoso e também super divertido de assistir. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se você quiser ver mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos. Visite o meu blog, Bibi Leitura, e me siga nas redes sociais, que eu sempre estou postando novidades. Tchau e até os próximos vídeos! Tchau e até os próximos vídeos! Tchau! Obrigado.